Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, mais pra vocês, vocês comigo, vamos continuar nossa campanha aqui, galera E essa é a campanha com os Aquidários, a campanha tá muito doida, mas ela só vai continuar, você continuar deixando seus comentários aqui, pedindo pra gente continuar essa campanha, tá certo? A gente tá mais ou menos no mid-game aqui, tem muitas colônias já que a gente trouxe, estamos espalhando muita população aqui, nós estamos com 25 bilhões aqui de Aquidários espalhados, né? E eu quero mostrar aqui rapidinho pra vocês, galera, até porque nós vamos dar uma repassada nisso primeiramente Nós temos nossa principal, né, nossa colônia principal aqui, deixa eu ver quantas tropas nós temos aqui, algumas, só que eu quero justamente contratar aqui, deixa eu ver, eu tenho um esquema de clonar, não tem? Tem, exato Eu quero contratar aqui algumas Hives, que são as melhores tropas que eu tenho, essas tropas elas estão em alguma das minhas colônias, eu não me lembro exatamente qual Mas como nós temos aqui esse cloning facility aqui, isso aqui clona a melhor infantaria que a gente tem disponível Então eu vou contratar aqui, vamos contratar três delas, um, dois, três, tá certo? Três delas, tá ótimo Vamos aqui pra Horeia, tá? Aqui a gente até que tem bastante tropa É, aqui eu não preciso colocar mais nada não, Ancient Slave também tá muito bem, obrigado Deadnose, aqui nós precisamos, nós temos a cloning facility, então vamos fazer o mesmo esquema aqui Vamos colocar aqui, um, dois, três, pelo menos três, quatro dela, tá? Aqui em The Nost, aqui em Access, Apoa, alguma coisa assim A gente já tem algumas coisas aqui, nós temos a cloning facility aqui também, eu vou colocar mais algumas delas Um, dois, três, mais três dela, tá ótimo Vamos aqui em Kalaam, Kalaam a gente tem um monte de coisa aí, então tá tranquilo Vamos pra Kanahat, Kanahat nós não temos nada, eu tenho robots aqui, aqui eu não tenho a facility que eu quero Então, eu vou construir ela aqui, cloning facility, depois a gente faz, é, na real, vamos fazer algumas tropinhas aqui Só pra garantir, né? Um, dois, três, três tropas de robôs aí, pelo menos Certo? Kanahat, ali Vamos aqui em Ains e Kibet, aqui, galera Aqui nós não temos a cloning facility também, né? Vamos construir ela aqui, construir ela aqui, por favor, perfeito, ok E daí vamos colocar aqui também Vamos construir algumas tropinhas de robô aqui só pra ter alguma coisa Aqui em Oratoy, aqui é o mesmo esquema, nós não temos facility nenhuma, né? E eu não tenho grana pra construir nada agora Oh, crap, vamos juntar uma grana aí, galera É isso, né? Deixa de spawn Ah, outra coisa importante, galera, no ship design aqui eu já fiz retrofitting quase tudo aqui Só que eu deixei as naves militares pra fazer aqui junto com vocês Porque eu quero mostrar uma coisa Deixa eu fazer um upgrade aqui, isso aqui é a minha carrier, tá? Isso aqui é o meu destroyer aqui, é carrier Lembrando, destroyer carrier não é exatamente a melhor coisa que tem Mas também tá longe de ser ruim Então faz sentido pra gente ter eles aqui, tá certo? Eu adoraria colocar crystal sensors aqui Só que eu acho que não cabe por nada, né? Que simplesmente não tem o que eu possa fazer pra caber os crystal sensors aqui O que é bem interessante Seria maravilhoso ter ele aqui Eu prefiro target tracking Nesse caso aqui eu prefiro target tracking, tá? Então essa nave aqui Não tem muito o que inventar Eu posso tirar um cruel system? Na real eu posso tirar um cruel system E provavelmente me permite colocar os crystal sensors Ok, então isso é o que eu posso fazer Mas o que eu queria mostrar aqui pra vocês, galera, é o seguinte Ela tá aqui pra ser agressiva contra targets mais fracos, tá vendo? Porque eu vou colocar neutro E eu vou colocar ela pra ser cauteloso contra targets mais fortes, tá? Eu prefiro que ela fique mais distante Basicamente é isso que eu estou dizendo Ela é do core aqui, isso tá ok Tá certo? Então beleza Destrói a mesma coisa Vou dar um upgrade nele Só que esse cara aqui, olha só Dá um upgrade, 598 Tem alguma coisa que eu posso mudar? Não me parece Talvez dê pra tirar um cruel dele Vamos tentar Eu consigo colocar o crystal sensor Na real, eu deveria colocar o contra-messeries aqui Target contra-messeries Até porque eu quero que esse cara ataque Então vai se sentindo Dá pra tirar um cruel? Tomara que dê Deu pra tirar um cruel Beleza, ok Então a gente tanca desse jeito aqui, né? Então esse cara aqui Eu quero que ele seja agressivo e normal mesmo Isso aqui tá ok Eu quero que ele se retire com 20% 20% tá ok Invadinho Você pode fazer parte do core Close Escort, talvez Close Escort Exatamente, ok Ou do Picket É, Close Escort Da Escolta Próxima ali De pé Beleza Então esse destrói aqui tá pronto Vamos com as Escorts aqui Essa aqui é a Heavy Escort Não sei qual exatamente é essa Que a gente tava usando aqui Toon Bean Tá, eu consigo usar coisas melhores aqui, né? Porque tem um Toon Bean Long E a gente tira esse Epsilon aqui Eu acho que assim ela fica mais forte Ela tem um Target Tracking System aqui E é melhor que ela colocasse aqui o Contra Messers É melhor que ela desvie mais do que qualquer outra coisa A gente tá aqui com os bagulhos corretos Que não dá pra gente colocar o O Vector, né? Já tá no máximo Tá ok Essa nave aqui não tem muito o que inventar De fato, essa nave aqui não tem muito o que inventar Ah, agressivo Pode ser agressiva também Pode ser neutra nesse caso aqui Só que ela Eu quero que ela seja Picket Certo? E pronto Ok Essa Escort que Heavy Escort É a mesma coisa Essa aqui que usa o Do um Bean e o Tracker Bean, né? Isso aqui, será que eu consigo colocar o O Long? Uau, quase Só que tirando um Crew, acho que dá, né? Por que a gente não consegue tirar o Crew Ela tem Damage Control Unit Dá pra tirar, colocar Control Messers Dá E... Damage Reduction Eu vou tirar esse Damage Reduction aqui Vamos tirar ele Uh, não deu ainda Vé, Edson, que pena O Tracker Bean a gente tem que ter Tá, então tira esse do um Bean aqui E vamos colocar a Epsilon Turpenta Assim fica melhor, então Ok Assim ficou decente Decente, decente, decente Não dá pra tirar Crew Não dá pra tirar mais nada É, realmente essa aqui Aceitar isso? Vamos lá Agressivo Neutro E eu quero ela com o Pickett Perfeito, bem Pronto Feita Ah Isso Ah, isso aqui tá errado Peraí 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 Exploreitor V9 Manutenção 148 Continua a manutenção 148 Eu acho que ela não tem o que mudar, né? Vou ter certeza, galera? Isso aqui É, ela realmente não tem Então, deixa ela aí E esses Bombers aqui Eu fiz ontem É isso? Bom, Bombers vão dar upgrade nele Perfeito Vai ter Bomber aqui Também vão dar upgrade nele Perfeito Fragata Tá, isso aqui é importante A gente mexer lá Vamos mexer na Fragata, tá? Ela tá com Sing Vector 443 Tem alguma coisa que a gente consiga tirar? Não tem Então, realmente não tem muito Que a gente possa mexer aqui Ela tá com Tombin Long E um outro Tombin aqui Medium Esse outro Tombin aqui Na real Ele poderia ser Epsilon Torpedo Medium Tá? Eu acho que eu prefiro Epsilon Torpedo Medium Ela tá com Crystal Sensor Target Tracking Ao invés do Crystal Sensor aqui Seria interessante Colocar Contra Measures Contra Measures Target Tracking É melhor nesse caso Tá certo, tá certo Não dá pra inventar mais nada Então, essa aqui é assim E ela também vai fazer parte do Picket Tá certo? Legal Pronto O Eu Take A gente vai fazer um upgrade nela também Na real, esse upgrade aqui precisa Precisa 178 Ela vai pra 179 Mudou aqui Eu acho que era exatamente por estar o Sensor Tem mais alguma outra coisa aqui pra gente tirar Não acho que tenha É basicamente isso mesmo Eu não preciso de dois Remote Flow Dois Remote Flow me parece muito Um somente é o suficiente E na real aqui se der pra colocar um cargo bem melhor Não dá Bom, então coloca Full Pronto Assim ficou melhor Certo? Certo, ok E deixa Crystal Sensor mesmo Então Full Tank feito também Beleza galera Então nós fizemos todas as naves aqui que a gente tinha Eu quis mostrar pra vocês Porque justamente eu tava mudando Algumas naves ali pra O que que aconteceu? Brute Colonization Research Isso é bom O Desert Colonization Que eu adoraria dar um clique lá Pra ler mais rápido Mas a gente não vai conseguir fazer isso E por enquanto tá ok Certo? Então Mission Complete O que que nós fizemos? Zero D Ok Vamos continuar com o Zero D Então Cadê você? Deixa eu clicar em você Pera É isso mesmo Ah Vem Na real Deixa eu olhar aqui O que tal o Zero D aqui There A Zero D falta um pouquinho só, né? Eu não tenho grana Mas Tirando isso Daria pra pegar A Zero D tá terminando A gente não precisa fazer isso não Vamos fazer outra coisa Vê que que esse cara aqui A gente pode pegar deles lá Vamos Research Information aqui Cara, dá pra pegar o Advanced Raccoonish Dá pra pegar o Advanced Raccoonish Tradition Não Seria Seria Se expor demais, né? Vamos aqui nos humanos O que que será que dá pra pegar nos humanos, galera? Vamos ver Point Defense? Não Kill your kill songs? Não É, os humanos aqui não estão São um dos melhores também não Ele tem System Governance Que seria maravilhoso pegar Mas também não rola Vamos ver outro cara aqui, então Lossic Sun Security Mas são os outros caras? Tem os tanguinhos São os últimos ali Que a gente pode tentar fazer alguma coisa Se a gente consegue pegar alguma coisa deles Tá aqui Search Eu posso pegar aqui Isso Improvement Contra Messures Eu meio que gosto Tá bom, ok Improvement Contra Messures Você também é a mesma coisa Tem green Vamos pegar aqui Improvement Contra Messures Cadê? Research Improvement Contra Messures Tá ótimo Dá sign aqui Tá ótimo Vamos lá nele também Nós poderemos pegar aqui Cara, tem Ultra Fast Shield Recharging Aqui Uau Eu gosto dessa ideia Fast Shield Recharging Então Green Empire Research Information Ultra Fast Shield Recharge Outra Fast Shield Recharge É um Shield mais forte Do que o meu, né Real Aqui é Shields Ele tá com isso aqui já, né Tá lá, se o Shield é isso Galera, eu espero que seja Eu espero que seja Mas vamos continuar aí Beleza, ok A coisa continuar aí Então Nós estamos com as nossas naves Colonial Colonizadoras Colonizando, certo? Eu espero pelo menos Até olhar ela aqui Isso aqui por enquanto Tá sem missão Aí de repente Ela vai tentar download Ela fica sem missão de novo Ela vai tentar download Ela fica sem missão E assim vai, né Ela basicamente Tá tentando E pegar Gente aqui Nesse lugar Vai ser complicado Tudo bem Recuperamos uma grana Ali aparentemente Bônus de cenário Isso me agrada Construir aqui Um resort Então Nós podemos construir Aqui Firestones Também Deixa eu só olhar Onde esse cara Tá Tá perto aqui Dos caras Tá ok Desmise isso aqui Recuperei alguma Data aqui Que é interessante Tá ok Beleza, né galera Tá dando pra Ih, o que foi Free Trade Com certeza Oferecem Não quero comprar isso aqui Vamos juntar uma grana A gente precisa de grana Aceitaram Ótimo A gente tá tentando melhorar Aqui Desert Colonization Adoraria clicar nisso aqui Mas eu preciso de 195 mil A gente tem 16 Quase o mesmo tanto Quase o mesmo tanto Da decline Isso aqui Da desmise isso aqui Da desmise isso aqui Decline isso aqui Ok Vamos lá galera Vamos nas últimas colônias Aqui rapidinho 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 Eu quero Vamos ver Cadê Falando e perfeito Vamos aqui em Oratói Legal E aqui a primeira coisa Que a gente vai fazer É construir um Planetary Administration Center E nós vamos construir aqui também Spaceport Falta É 14 mil Então vamos esperar Dar a grana E a gente faz 14 mil Pra fazer esse bagulho X Let's go guys Esse cara Recuperou alguma coisa Não quero construir isso Vamos lá 14 mil Não é possível Consegue ter essa grana Em teoria Quase lá Tem 14 mil Aparentemente não tem ainda Bate nos 14 Depois volta E assim vai Bateu Vamos lá agora New ship Dá um small space port Perfeito Tá Então aquela ali É Oratói Essa colônia aqui A gente já tem Os spaceports Tem Ok Então tá de boa Investiga aí Tá ótimo Falando em investigar Tem um monte de coisa O que seria maravilhoso A gente Tentar reparar Que não é o caso A gente não consegue reparar Grande parte das coisas Que a gente gostaria Em questão de tech Aqui a gente tem que analisar O que tem ali Pra dar um jeito nisso E aqui nos resorts Tem um resorts Aqui Mas que a gente não consegue pegar Porque tem alguma coisa Vai ter um monte de bicho Aqui na real Um monte de bicho Aqui tem um lugar De 2k A gente poderia dar um jeito Nisso Vamos Marcar pra alguém Vim cuidar disso aqui Tá ótimo Ok Eu preciso construir mais Algumas frotas militares Aqui Algumas tranqueiras Nesse sentido Então a gente faz isso Dá desmise aqui Dá desmise Isso Nova colônia aqui Nijarka Esse lugar aqui É um lugar maravilhoso De 40 e lá vai Bordoada Por cento Enquanto a gente não consegue Construir nada aqui Esse lugar aqui Vai ser insanamente Poderoso Insanamente poderoso Interpreter What? A gente já não Colonizou aquele lugar Aqui a gente não consegue Chegar Em teoria Você deveria Estar indo Em algum lugar Se não me engano Você deveria Estar indo Nos Mortallen 41% De chance Agora De colonizar Aqui Os caras Estão putos Comigo Onde que ele Está querendo ir? Ele De Nasha Está querendo Colonizar Isso aqui Isso Por isso Que é 27 Não Velho Não quero Não Eu quero Eu quero colonizar Isso aqui Eu quero que aquele Cara venha pra cá Por favor Você por favor Move pra cá Move pra cá É isso que eu quero Que você faça Eu vou mandar Esse cara pra cá Isso aqui Novo líder Então quem Grana pra esses caras Não O problema É isso aqui Decline Desmisso Eu tenho que ficar Mandando Esse cara Pra cá Mandar Grana Pra esse cara Eventualmente Eu quero Eu só quero Só entender Por que ele Ficou Comigo Do nada Independente O que Que tá Rolando A gente Já tem Um Free Trade Agreement Não dá Pra fazer Muito Mais Do que Isso A gente Vai ter Que mandar Uma grana Pesada Para esse Cara Na hora De De Coisar Ele Basicamente Isso Build Colonship Tá Cadê Nossa Nave Colonizadora Você tá Quem Vem Pra cá Em teoria Ele tá Vindo Colonizar Aqui Tem que esperar Ele Dar Jump Perder Offline E tal E tal Pra cá Vem Trade Uh Veio Agora Agora Veio Galera Me parece que Agora ele Foi Ele saiu Lá Do lugar Que ele Dava Passar Investiga Esse Alto Post Aqui Onde Location Bom Tem Cenário Tem Tudo Aqui Mostra É Um Resource Station Todas as Estações Possíveis Aqui Tá Certo Legal Agora É O Seguinte Vamos Lá Eu Quero Voltar Para Esse Cara Aqui E Eu Quero Pegar Minha Nave Colonial Eu Quero Que Ela Simplesmente Venha Pra Cá Move Pra Cá Só Isso Move É Vim Pra Cá Somente Você Consegue Speed Tá Baixo Vamos Lá Sobe Speed Isso Dá Jump Perfeito Ok Jump Jump Legal E Perder Fly E Certo Legal Move Mas Como Eu Cliquei Deu Rui Né Evaded Detection Evaded Detection Legal Agora Vem Né Hyper Drive Of Line De Novo Move Detectamos Um Item Em Algum Lugar Depois A gente Olha O que Que É Evaded Detection Com Contra Messures Pegamos Improved Contra Messures Maravilhosa E Você Foi Capturado E Crap Tá A gente Deveria Tentar Te Libertar Né Um Agente Deveria Tentar Libertar O Outro Na Real Pra Ser Muito Sincero Eu Quero Vim Aqui No Stang Empire Consegue Sabotei Destroi Assessination Deep Cover Não Realmente Não Consegue Você Tem Aqui Uma Outra Parada Que Eu Queria Que Era Ultra Fácil Shield Recharging Tá Em Menos 38 É A Melhor Coisa Né 38 Só É Meio Foda A A A Vai Dar Rui E Vai Dar Rui Pior Que Vai É É Melhor Deixar Esse Cara Quieto Ainda Superior War Horse Caras 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 Já Não Tem Mais Nada Para A Roubar É O Zero Dia Pega O Zero De Lá Você Pode Ir Nos Humanos Talvez Vamos Ver Que Que Dá Para Pegar Dos Humanos Search Dá Para Pegar Aqui É Talk Force Pode Ser Vai Lá Você Vai No Não Tem Green Mesmo Vamos Fazer Roubar Alguma Coisa Que Pode Ser Missile Só Para A gente Completar Isso Aí Pega Point Defense Vai Pronto Ok Para Falar Que A gente Está Usando Beleza Vamos Lá Nave Colonial Para A gente Não Perder O Rumo Dela Acho Que Agora Ela Está Movendo Investiga Um monte Tranqueira Que Acontecendo A gente Vai Tentar Entender O que Está Rolando Investiga 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 Desmiss 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 Você Está Querendo Vender Alguma Coisa Não Acho Que Investiga Desmiss Investiga Desmiss Ele Está Tentando Sair Da Nevo Aqui Está Vendo Saiu Da Nevo Yes Boa Agora Vai Agora 40 Mil Km Por Hora Agora Vai Agora Vai Agora Vai Desmiss Decline Decline Opa Isso Aqui Me Hightech Research Esse Cara Já Está Com Research Station Que Contence Eventualmente A gente Vai Entrar Em Guerra Contra Os Humanos Né O Que Me Parece Acho Difícil Ser Diferente Acho Bem Difícil Ser Diferente Beleza A gente Poderia Terminar Isso Rapidinho Vamos Dar Um Crash Nisso Aqui Para A gente Acabar Isso Rápido É Um Hightech Aqui Legal Então Já Pega Research Station Nesse Lugar Desmiss O que A gente Mandou Fazer Aqui Não Research Station Legal Agora Sim Esses Dois Lugares Que A gente Já Mandou Fazer Duas Estações De Pesquisa Legal Aqui Aqui E Vou Aumentar Bem Nossa Nossos Baguiax Deixa Eu Dar Um Decline Aqui A gente Só Vai Fazer Alguma Coisa Ali Quando Nossa Nave Colonizadora Chega Lá Já Falaram Não Exatamente O que Que Ela Parou Ali Mas Ela Não Parou Foi A gente Que Parou Pausou O Tempo Aqui Sem Sem Perceber Mais Um Jumping Jumping A gente Chega Lá Né Galera De Jumping Em Jump A gente Chega Lá Pegamos 4200 Investiga Ainda Desmiss A gente Achou Deserto Colonization Muito Bom A gente Vai Pegar O Fast Drive Aqui Deixou Até Eu Não Consigo Dar Crash De 81 Minha Que Isso Great Arts Position Boa Tem Muita Coisa Acontecendo Né No Sistema Agora Muita Coisa Acontecendo Muita Coisa Acontecendo Nós Estão Chegando Lá Legal A gente Vai Ter Uma Nave Para Colonizar Aqui Lá Tem Um Outro Ponto Aqui Para A gente Colonizar Que É Você O Range Por Algum Motivo A gente Não Consegue Chegar Lá Em Você Em Você Lugar Aqui Tá Aqui No Muito Cantinho Isso Aqui Tá Lá No Meio Dois Lugares Que A gente Poderia Tentar Colonizar Não É Má Ideia Tá De novo Agressão Aceito Obrigado Dois Lugares Que A gente Poderia Tentar Pegar Isso Aí Deixa Eu Ver Uma Coisa Que Nas nossas Colónias Vamos Lá Você A gente Precisa Aqui Do Cadê Do Cloning Facility Do Planetary Vamos Com o Planetary Primeiro Depois Cloning As Duas Coisas Que A gente Tem Que Fazer Aqui A gente Vai Do Decline Jarka Tá Colocado A gente Precisa Do Cloning Facility Aqui Aqui A gente Já Tá Com Isso Aqui Então Ok Aqui Nós Não Mandamos Construir Aqui O Space Port Mas A gente Não Tem As Coisas Que São Necessárias Nesse Lugar Ainda Então Por Enquanto A GIFT Aqui Por Enquanto Não 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 Ok Ó Faster Hyperjump Drive Significa Que Todas As Naves Têm Que Ser Remexidas Trabalhadas De Novo Vai Daqui Ok Isso No Ruins Não Onde Está Minha Nave Colonial Tá Chegando Nicolai Ainda Não Ainda Tá Longe Passando Pelos Tem Greens Ali E Já Já Chega Lá Nicolai Beleza Eu Tenho Que Parar A Expansão Desses Caras Por Aqui Eles Estão Pegando Cada Vez Mais Coisas Aqui Então A gente Realmente Precisa Colocar Uma Uma Colônia Aqui Tá Certo Abandonada Investiga Na Estão 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 Fazendo Galera Aqui Diplomense Ambassador Esse Cara Que Tá Aqui Tá Tudo Bem Ele Tá Aí Você Tá Na O Principal Aqui Tá Ok Tá Com Os Mortais Estão Ok Eu Vou Tirar Esse Cara De Fissal Então E Nós Vamos Levar Ele Lá Para Onde Deus Aquid Dário Pó Deus Aquid Dário Isso Daí O Giz Uri An O Gnarin Mortale O E O É Tá Real Ah Eles Ainda Não Apareceram Para Mim Por Algum Motivo Tá Bom Eventualmente Aparece Eventualmente Eu Espero Que Apareçam A gente Tá Tentando Pesquisar Isso Aqui Para Dar Crash Isso Aqui É 188 A gente Tá Longe De Ter Essa Grada Desmiss Desmiss Deixa Eu Ver Se Dá Para Cuidar De Mais Alguma Ameaça Aqui Tem Várias Ameaças Aqui Já Para Cuidar Um monte de coisa Aconteceu O que é isso Armor Barracks Onde Aqui O que que Armor Barracks Faz Mesmo Não Me Lembro Infanter Invasion Planetary Defense Special Force Invasion Da Armored Brigade Que Dá 216 De Ataque Obrigada Com Um Ataque Muito Alto Armour Barracks Deixa Até Ver Isso Aqui Deixa Até Ver Isso Aqui Galera Armour Barracks Vem Nisso Aqui Exato Shock Force A gente consegue Melhorar Quem Usar Barracks Interessante Interessante Quero construir Talvez Pode Ser Constrói Não É Rui Não Lição Completa Nós Terminamos O Zero Dia Então Zero De Combat Pegamos Rápido Point Defense Maravilhoso Esse Cara Não Foi Pego Você Também Não Foi Pego Muito Bem A gente Completou Aqui Shock Force Que Nos Permite Construir Essa Parada Poderia Colocar Todo Mundo Contra Inteligência Agora Porque Eu Não Tenho Muito Mais Para Fazer Então Contra Inteligência Poderia Ser Uma Boa Poderia Roubar O Galaxy Map Também Da Galera Possível Pegar Da República Que Coisa Salve Salve Engano Você Tá Com A Parada Não Os Tem Green Estão Eles Eu vi Aqui Clique em Tem Green Eles Estão Com Os Escudos Melhores Aqui Ultra Fast Shield Recharge Só 40% Tá Então Não Rola Cara Fica Fica Na Contra Inteligência Todo Mundo Na Contra Inteligência Vai Ser Melhor Todo Mundo Na Contra Inteligência Vai Ser Melhor Tentar Pegar A Galera Que Tá Espionando A Gente Agora Isso Vai Ser Melhor Vamos Ver Se Nossa Nave Chegou Lá Tá Chegando Opa Isso É Interessante Só que A gente Não Consegue Puser Uma Mine Não Aqui A gente Já Tá Mineirando Legal Ou Menos Mal Dá Desmiss Isso Aqui E Tá Tranquilex Né Tranquilex Legal Galera Build Chips Não Declam Investiga Desmiss Desmiss Nave Sendo Atacadas Em Tudo Quanto É Lugar 20k Por Área Web Não Perdendo Dinheiro Ok Vamos Lá Velho Você pode Chegar Lá Por Favor Quase Nular Desmiss Isso Aqui Advanced Point Defense Desmiss Temos 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 Algum item Que a gente Desconhecia Tá Ok Legal Tem pontos Aqui De mineração Galera Vamos Ver Na real Tem Né Mas tem Mas tem Muita coisa Ainda Pra ser Feita Não Preciso Me Preocupar Uau Tem Muita Coisa Ainda Inclusive Não é Possível Ah não É isso Não É isso Que importante A gente Pegar Pega Aqui Pega Aqui Tá Ok A gente Vê O resto Deputado Desmiss Desmiss Antes Interessa Isso Que a gente Termina Isso Que a gente Faz Tá Ok Legal A gente Não Tá Fazendo Uma Quantidade De Grana Decente Aqui Que a gente Consiga Pagar Todo Mundo Quem São Aqui A gente Tá De Tecnologia Tá Lá Embaixo A gente Precisa Fazer Mais Grana Basicamente Por causa Das Colônias Tá Galera As Colônias Aqui Estão Atrapalhando A Gente De Alguma Forma A gente Tem Que Ajudar As Colônias Iniciais Aqui A Começarem Nada Que Tem Aquele Start Inicial Mas Costuma Demorar Dar Um Declina Aqui Investiguei Investiguei Então Fazer Nada Finalmente Chegou Aqui Legal Ok Então Aqui Agora O que Foi Outra Inimiga Aqui Mais Inimigos Sério Tu vai Mexer Comigo Tá Forte Isso Aqui Quem é Você Clano Superior Tá Clano Superior Por que Que Você Não Me Ama Tá Real Nem Sei Cadê Esse Cara Tá Aqui Tratado De Inagressão Ué Tratado De Inagressão Existe Né Onde Você Tá Indo Você Tá Sem Missão Que É Estreio Você Tá Se Movendo Pra Cá Tá Bom Vamos Lá É O Seguinte Olha Só Vamos Lá Galera Vamos Mandar Uma Grana Que A gente Conseguir Colônia Independente Pra Você A gente Vai Mandar Uma Grana Send Gift Vou Mandar A Grana Maior Aqui Bom Trinta E Quatro Legal Isso Significa O que Nesses Trinta E Quatro Significa Que A gente Consegue Colonizar Tranquilo Certo Exato Cadê Nossa Nave Tá Aqui Tá Aqui A gente Vai Clicar Com Botão Direito Aqui E Mandar Esse Cara Para Colonizar Ver Se Ela Vai Conseguir Espero Que Ela Consiga Conseguiu Então Colonizamos Aqui Com Sucesso A gente Pode Pausar Perfeito Dá Desmisa Aqui Ele Tá Pedindo Pra A gente Colonizar A Tina Quatro Uau Achamos Um Lugar Aqui Com Mais 59 Galera Estamos Achando Uns Lugares Aqui Insanos Agora Olha Só Tudo Por Caus Dos Mortalem Tá Vendo Tem Eu Tenho Que Esperar Tá Eu Gostaria De Saber Quem É Tina 4 Quem É Adoraria Saber Quem É Esse Planeta Aqui Que Eu Tô Com 28 Abiniti Aqui Onde Fica Isso Deixa Eu Aqui Embaixo Pode Ser Pode Ser Pode Ir Pra Lá Então Pronto Tá Pedindo Pra A gente Mandar Uma Grana Pra Esses Caras Agora É De Nosso Interesse Ser Amigo Desses Caras Deixa Eu Vim Aqui Galera O Planeta Deles O Planeta Daqueles Caras Lá Ele Ele É Mais 30 Com A Gente E A Gente Já Pega Um Lugar Que Tem Mais 30 Lá Não Faz Muito Sentido A Gente Tentar Colonizar Lá Assim O Problema É Que Essa Galera Não É Tão Simples Assim De Ser Amigo Deles Pra Tentar Qualquer Coisa Que Vai Ser Difícil Tá Falando Pra A gente Mandar 37 K Vamos Mandar Bom Mandei Mandei Perfeito Mandei A Grana Da Desmise Aqui Beleza Eu posso Oferecer Um Tratado Justamente Restricted Aqui Espero Que ele Aceite Investiga E Abandona Completamos Os Cruzadores Os Lights Legal A gente Tem Restrictment Agreement Agora Com Eu Luz Aqui Tá A gente Ficou Mais Próximo De Colonizar Especificamente Não Acho Que A gente Vá Conseguir Colonizar Esses Caras Sem Pesquisar Sobre Eles Tá Galera Eu Realmente Não Acho Que Vai Rolar Só Aqui Pra Pesquisar Sobre Eles Não Tá Difícil Na Real Eles Estão Aqui Ó A gente Pode Até Fazer Isso Agora Né Vou Fazer Isso Agora Eu Acho Que Eu Não Tenho Grana Pra Pagar Por Isso Aqui Né A 158 A A A Não Tem Essa Grana Não Dá Desmiss Isso Aqui Beleza O que Que Eu Posso Fazer Galera Eu Preciso Dar Refit Num Monte De Coins Nas Naves Agora Porque A gente Tem Um Novo Hyperdrive Esse Super Ele Vai Vai Fazer Enorme Diferença Pra A Gente Vamos Fazer Isso Rapidão E Vai Dar Uma Injeção De Grana Aqui Pra Gente Vamos Lá Eu Quero Chips Basicamente Então Floretor Faz Isso Aqui 482 É Basicamente Upgrade 100 Porque Eu Só Tô Usando Isso Aqui Para Caldos Basicamente Isso Beleza Não Isso É Mesma Coisa Na Real Você Nem Precisa Você Precisa Não Faz Diferença Fighters Bom Não Precisa Builder Sim Builder Eu Cliquei Ali E Ok Tem Uma Coisa Que A A Colocar Poderia Colocar Mais Uma Célula De Combustível Não É Uma Ideia No Lugar Do Reactor E Daí Coloca O Reactor Aqui Tá Certo Beleza Deu Da Save Perfeito Bom É Colonization Colonization Ship Mesma Coisa Né Só Deu Pelo Ali Deu Save Tá Ótimo Transport Mesma Coisa Save Destroyers Carriers Vamos Lá Você Também Sport Mesma Coisa Save Sport Heavy Bom 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 Precisamos Faz Aí Foi Eu Ten Que Definitivamente E Explorei A gente Já Fez Já Tá Com Caldas Perfeito Então Temos Toda A Parte De Ah Faltou Os Principais Na Galera Não Faz Nem Sentido A 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 Civil Civil Chips Que São As Principais Que Tá Upgrade Isso Aqui Ok Transporte Mesma Coisa Upgrade Save Light Prater Definitivamente Mesma Coisa E Mineradoras Também A Mesma Coisa Mineradoras Médicas Perfeito Ok Tem Alguma Nave Para Adicionar Confesso Que Eu Não Me Lembro Petrol Spanysport Mining Station É Essas Aqui Não Tem Tem Os Cruzadores Light Cruiser Que A Que Não Gerou Nenhuma O Que Que Eu Quero Com Light Cruiser Né Essa Questão Deixa Eu Gerar Um Automático Aqui Vou Tirar Tudo Isso Aqui Tá E Vamos Lá Latest Per Category Acho Que Aqui Tá Ok Vamos Lá Eu Quero Ordena Por Categoria Não Ordena Por Nome Não Ordena Por Tipo Vai Vem Categor Pronto Vamos Lá Comment Center Você Daí Crow Vou Deixar Um Espaço Para Crow Talvez A gente Queira Colocar Dois Damage Control Unit É Uma Boa Ideia Você Tenha Um Energy Collector Pelo Menos Um Talvez Dois Vou Deixar Um Espaço Zinho Hyper A gente Coloca No Último Aqui Medical System Não Precisa Retorno Defeição Talvez Recreation Center É Uma Boa Pede Muito O Seu Costo E Basicamente Isso Certo Colocar Dois Reatores Aqui Talvez Um Terceiro Tá Com Vários Turbo Coisa Aqui Vamos Colocar Um Vector Dois Vectors Pelo Menos Perfeito Vou Tirar Tudo Isso Aqui A gente Vai Ver Quais Armas Colocar Certo Por Víde Antigo E Dois Heavy Armas Pelo Menos Vamos Colocar Mais Um Corvide Aqui Legal Três Corvide E Dois Rebs Tá Ok Contra Messure Está Ok Não Não Tá Ok Não Seria Interessante A gente Ter Um Long Range Censura Que Se der Não Dá Né Medio Star Bem Maybe Deixa Deixa eu Pensar Galera Deixa eu Fazer Isso Rapidinho Só Um Segundo E Pessoal Terminei A cruiser Que vai Ser Minha Carreira Ela Ficou Bem Bonitona Ela Ficou Muito Bonitona Ele Está Reclamando Energy Collect Não Faz Isso Não Velho O Espaço Um Pouquinho Acredito Vamos Botar Um Outro Energy Collect Aqui E Daí Eu Tiro Fuel Meu Deus Vai ter que ser Vai ter que ser Galera Desse jeito Aqui Porque eu não quero Eu não quero Tirar mais nada Dela Vai ter que ser Isso aí Bom Beleza Então Ela Realmente É uma nave Que vai andar Menos Do que as Outros 461 Milhões Tá Tranquilo Terminei Ela Eu editei Aqui Também O Fighter O Cruiser Que é Fighter Esse Cara Que está Insano De armamento Ele está Muito Forte De armamento Mesmo E esse Cara Ele está Andando 620 42 Tá Vendo Aquele Outro Cara Lá É Um Problema Ele Anda Menos Do que Todos Os Outros Todo Mundo Tá Colocado Aqui Tá Tranquilo Então Temos Nossos Cruzadores Os Cruzadores O Fighter E O Carrier Seria Legal Adoraria Fazer Alguns Aqui Vamos Ver Eu Quero Fazer Ele Só Para Ver Como Que Eles Vão Ficar Vire Aqui Eu Quero Vir Deu Lugar De Fazer Naves Aqui Ah Space Port Definitivamente Nós queremos Consocar Um Space Port Faz Por Favor Eu Quero Vim Buy Order Aqui Vamos Construir Chip Não Builder Eu Quero Justamente Cruzadores FTR Quanto Que Vai Custar Cada Um Meu Deus 23 K Uau E Os Carriers Eles Custam Quanto 19 É Muita Grana Para Ambos Né Já A gente Vai Ter Uma Grana E A gente Faz Alguns Carriers Algumas Outras Coisas Por Enquanto Não Por Enquanto Eu Vou Ficar Curioso Sobre Qual Que É O Poderio Desses Caras Por Enquanto A gente Vai Ficar Curioso Deixa Eu Ver Aqui Galera Aqui Njarca Nós Já Estamos Fazendo Tudo Que Tem Que Fazer Eu Acho Que A gente Já Mandou Fazer Space Port Aqui Na A gente Não Vai Conseguir Fazer Tão Certo Investiga Aí Da Desmiz Daqui A pouco A gente Vai Fazer Esses Caras Pegamos Um Novo Cientista Tá Ótimo Achamos Alguma Coisa Aqui Que A gente Não Sabia O que Era Ainda Mas Graças A gente Tá Pegando A gente Achou Então Tá Tranquilo Aqui Aparentemente Tem Algum Bicho Que Tá Me Incomodando Certo Me Parece Que É Exatamente Isso A gente Não Precisa Se Preocupar Certo Beleza Ok Vamos Lá Galera Eu Quero Vir Aqui Agora Ah Esqueci De Olhar Uma Coisa Pera Não Me Lembro Eu Fiz Um Fighter Primeiro Não Viu Colocando Caldo Se não Coloquei Sim Ufa Tá Certo O que A gente Vai Fazer Aqui Galera Olha Só Eu Quero Vir Aqui Eu Realmente Estou Curioso Sobre Isso Qualquer Lugar Vai Dá Por X Nele Perfeito E O Cruiser Que É Adoraria Fazer Um Dele Também Tá Certo Eu Estou Super Curioso Para Saber Como Que Essas Naves Vão Ser Eu Quero Todas As Naves Que Não Estão Numa Frota Um A gente Tem Algumas Aqui Você Já Tem Combustível Você Ainda Não Tem Então Vai Dar Refull Você Não Tem Vai Eu Não Sei Por Que Eu Vou Ter Que Mandar Esses Caras Eles Já Estão Hino Dar Refull Você É Uma Fragata Que Eu Não Sei Que Está Indo Fazendo Tá Fazendo Um Guard Orotói Ah Não Você Tá Ok Ok Talvez Esteja Vai Dar Vai Você Tá Patrulhando Alguma Coisa Aqui A gente Tem Que Colocar Essa Cara Tem Muita Nave Inútil Ok Fica Full Automated Aqui Transporte Velho Do céu Tem Alguns Transportes Aqui Parados Também Sem Fazer Nada Eu Tenho Que Organizar Eu Não Tinha Visto Que Eu Tinha Tanta Nave Parada Sem Fazer Nada E Finalmente Nós Temos Essas Naves Deixa Eu Quero Criar Uma Nova Frota Com Você Beleza E Da Joy Na Sexta Frota Que é a Frota Nova Tá Certo E Provavelmente Eu Vou Colocar Todos Esses Caras Na Frota Nova Mas Primeiro Deixa Eles Dar Refume E A Frota Nova É Essa Aqui Que É A Raid Force Raid Force Ok E Vamos Deixar Ela Justamente Em Raid Tá Ótimo Tá Então Nós Vamos Descobrir Qual É A Força Desses Caras Daqui A pouco Na Real Vou Encerrar Esse Episódio E No Próximo Episódio Nós Vamos Descobrir A Força Dos Nossos Cruzadores Que Sério Cara Eu Acho Que Tá